E é isso, vamos afastar a terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarZW, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 2. Mas, antes de começar, você que estava vagando por aí, aproveita esse momento para se inscrever e se juntar à nossa porta zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil, e até os que não gostam. Mas eles começam a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não se esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Beleza, sem mais enrolação, vamos continuar a nossa gameplay. Gente, sinceramente, cara, eu não ia nem gravar hoje, hoje já é dia 21, são os 3h32 para ser exato da manhã. Ai, velho, eu não ia nem gravar hoje, mas amanhã eu tenho que adiantar vídeo, tá ligado? Eu tenho que editar vídeo, então, mano, eu falei, ah, quer saber? Quer dizer, eu tenho que editar esse vídeo aqui, tá ligado? Porque eu não tenho mais vídeo. Tá muito complicado, cara, ficar, tipo, gravando vídeo, tá ligado? Não. Tipo, tá complicado de gravar vídeo o suficiente para poder postar, tá ligado? Tá bem difícil, cara, mas... A vida, tipo, a vida é linda, né, cara? Eu continuo, porque... Sério, esse é o meu sonho, velho. E também eu tenho que adiantar logo para um Resident Evil 4 Remake, velho. Eu não sei se vocês entenderam o esquema do que eu quero fazer. Basicamente, eu quero começar desde os clássicos, chegar até os clássicos... É... Até os clássicos que foram lançados, né? Por exemplo, Resident Evil 4, agora vai ser um Resident Evil 4 clássico, tá ligado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu esqueço que não é assim. A cabeça está fechada, usar a chave pequena, usar a chave pequena. Porra, é essa? Peças de pistola? Ele pegou peças de pistola. Pra combinar com a sua... Pistola pessoal? Eu vou provar aqui. Com acessório culatra. Capaz de parar três balas seguidas. Ô, louco! Tá, e tem um modo automático e um modo manual. Vou deixar no modo manual, pra não gastar tanta munição. Interessantíssimo, cara. Gostei pra caralho, eu gostei. Interessante. Vamos ir lá pra outra... Pra próxima porta de rubi. Depois vamos pra porta de coração, velho. Mas como eu tava falando, eu quero... Resident Evil 4, agora, passou a ser Resident Evil 4 clássico. Porque ele foi o primeiro que lançou, obviamente. Então, eu vou gravar todos os clássicos. E não sei se o Resident Evil 5 vai ser um clássico. Mas eu vou gravar o Resident Evil 5. O 6 também, que foi uma merda para todo mundo. E eu até entendo agora, porque foi... Não foi tão bom. Jogando os clássicos, eu entendo agora. E... O 7, vou jogar novamente. E o 8, que eu não postei no canal, cara. Nenhum vídeo do Resident Evil 8. Que, sinceramente, pra mim, não foi um dos melhores Resident Evil. Que foi lançado, cara. Foi... Foi da hora até uma certa parte, tá ligado? Eu acho que eles hyparam demais. Admitresco. Sabe? Hyparam demais pra ela ser um vilão inicial. E, além de tudo... Sabe? As transformações grotescas... Eu não curto, tá ligado? Eu não curto transformação grotesca. Tipo... Grotesca que eu falo é um bicho. Gigantesco. Sabe? Que não tem nem... Tipo... Explicação. Nossa, meu fone tá fazendo barulho, cara. O 7 tá fazendo barulho. Hum, não tenho. Espero que não... Hum... Inclusive é da torre. Por favor. Aqui não dá susto. Que bom. Cadê? Pega essa porra. Meu Deus do céu. Ô... Caralho. Viu isso aí? Meu Deus. Que dificuldade pra pegar essa... Merda! Que legal! Tô bem. Nada aconteceu. Mano, eu tava sentindo... Que ia sair um leak... É daquela porra, cara. Eu tava sentindo... Que no momento... Que eu pegasse... Essa spray... Ia acontecer alguma merda, velho. Que merda, velho. Eu tomei susto no mesmo lugar duas vezes, cara, quer dizer, três, porque eu tomei susto também editando vídeo, velho, eu já sabia que o leak iria sair, aí eu tomei um susto, é foda, cara, é foda. Eu to retardado pra caralho, mano, toma um susto a todo. Belezura. Conseguimos fazer algumas coisinhas já. Como eu tava falando, a Dmitrysko, ela foi uma personagem muito hypada, pra depois ser usada como personagem inicial, e além de tudo... Pera aí, deixa eu pegar esse aqui e colocar aqui. E além de tudo, ela não ser uma personagem tão, tipo... Tipo, ter aquela transformação de merda, tá ligado? Muita coisa que eu mudaria no Resident Evil 8, sério. Tipo, eu não faria transformações tão grotescas, a não ser com... Com o... Esqueci o nome daquele bicho, Muro. Aquele eu faria, sim, uma transformação grotesca. A batalha com ele foi até interessante, eu gostei. Mas a batalha com a... Dimitrysko. Com o Heisenberg. Heisenberg, isso mesmo. Heisenberg. E a outra lá, a... Caraca, Benefiento. Nossa, cara. Nossa, Benefiento deveria ter durado muito mais tempo, cara. Sério. Por mais que eu me cagasse de medo, toda vez que eu jogasse, por causa que eu tava querendo platinar o jogo, tá ligado? Hoje em dia eu não tenho mais tanto tesão em platinar o jogo, não, cara. Não dá tanto, sabe? Sei lá. Não dá tanta, tanta vontade de platinar o jogo, não. Mas quando eu tava tentando platinar Resident Evil 8... Pô, meu Deus do céu, olha o meu controle. Quando eu tava tentando platinar Resident Evil 8, eu fiz algumas coisinhas e, tipo... Sabe, zerei no tempo limite que o jogo dá pra você zerar, entendeu? Então, tipo, não achei... Não achei tão gostosinho de jogar, sabe? Eu enjoei muito fácil e... Eu ficava com medo toda vez que eu jogava a casa da Benefiento. Não tem os zumbis aqui. Meu Deus do céu, controle. Você tem algum problema? Caralho, cara. Um curto-circuito... Para fechar as janelas. Não posso ativar porque o cabo está cortado. Vamos descer aqui. Nossa, com a Claire. Tá, beleza. Vamos entrar aqui. Quero que nem tem os zumbis aqui dentro. A porta cachorro, velho. Caralho, essa porta geme. A gente já sabe, né, como é que faz esse puzzle aqui. Esse puzzle é o mais fácil do Resident Evil 2. Ok. Beleza. Energia auxiliar tensão correta. Ok. Agora só tem que pegar o... O que é isso aqui? O mapa da delegacia de polícia B1. Quer pegar? Sim. Nem lembrava que tinha isso aqui, velho. Qual é essa daqui, velho? Eu não estou verificando aqui. Tem alguma coisa. Tem nada. Porque com linha as coisas podem ser diferentes, né? Pode ter... Mano, eu tenho muito medo dessa parte. Vai abaixo, velho. Não sei porquê, cara. Eu faço tudo isso toda vez que eu chego aqui. Tá, aqui... Onde é o bagulho de paus, né? Vamos ver se você vai ter alguma coisa aqui interessante. Vamos ver se você vai ter alguma coisa aqui interessante. Toma. Toma. Fio da puta. Caralho, explodiu o cachorro, velho. Vamos descer aqui. Caralho, explodiu o dog, velho. Nem sabia que ia ter cachorro nessa parte, mas eu fiquei surpreso. Vamos entrar aqui. Eu me pergunto, será que a gente vai ver a Sherry de novo? Aqui tem alguma coisa. Máquina de escrever velha. Tem fita de tinta não. Ele tem uma fita de tinta aqui. Vou procurar aqui. Beleza. Peraí, peraí, deixa eu ver isso aqui. Vamos abrir esse baú. Vamos nos recuperar com a Serra Vinha. Já vamos dar uma seivada aqui, velho. Que é lugar novo. Nossa, não generou nada. Vou usar fita de tinta. Vou usar fita de tinta. Aqui. Milion B. Número 4. Armazém. B. Beleza. Fiquei meio chateado que aqui não teve nada interessante. Não é possível chegar do outro lado, então aqui simplesmente não é nada, basicamente, é isso que o jogo está tentando me dizer. Vou subir pela escada, ou seja, vim aqui foi uma coisa inútil, não serviu para nada. Não teve nada de interessante aqui, tá ligado? Eu vou ficar coçando, cara. Eu vou achar o bagulho de chave de paus. Será que se eu tentar abrir ali, porque tem portas que não precisam ser abertas com chaves. Tipo aquela... deixa eu ver, deixa eu só dar uma olhada aqui, só conferir. Fala de autópsia. Está fechado, abaixo tem... Ah, tem um paus, tá. Tem um paus, velho. Ai ai. Tem um paus. Desculpa por isso. Tá com medo. Ai ai. Ai ai. Ah... Eu ouviu que ele estava fechado no bloco do cello, só que há um carro destruído, sem a entrada. Eu estou tentando encontrar outro caminho dentro. Se formarmos juntos, podemos mover essa coisa. Dê-me uma mão aqui, por favor? Peraí, me dá o controle. Tá, peraí, Eida, rapidão. Caralho, que susto, Eida. Velho. Tá, bora lá. O Predemon está solto, mas não posso movê-lo sozinho. Ah, aqui, ó. Como é que... Você não vai mover sozinho, filho? A Eida está aqui do seu lado. Ai. Agora, para eu colocar para frente, para empurrar, velho. Aí. Onde? É, ele. Ele. Tá bom? Onde? Eida vai nos seguir agora? Vai nos seguir agora? Caralho, que da hora. Tem um Bertolucci, né? Eu acho que é ele, velho. Eida, espera! Espera. Espero que ela não tenha deixado monstros pra mim, velho Deixa eu ver o que tem aqui dentro Tô com medo, velho Eu me arrependo tanto de entrar nos lugares Mano, tô com medo, velho Eu não sei pra onde ainda foi Ah, provavelmente ele tá aqui Isso aqui Pegar filme Sério que eu entrei nesse lugar, velho? Não era pra eu entrar Tô com medo Tô com medo, velho Vou fazer o seguinte Examinando pessoas para que a nossa horda zumbi Cresça cada vez mais Beleza? Bom, então é isso Valeu Falou E até a nossa próxima E até a próxima E aí E aí